Vamos iniciar hoje juros simples, que faz parte do nosso conteúdo da quarta unidade. Então vocês vão começar com o caderno, colocando juros, juros simples. Coloquem a data de hoje e vamos começar com os juros simples. Livro, quem está com o livro, aberto na página 208, certo? Certo? Independente de quem está com o livro ou não, o caderno também já deve estar aberto com a data de hoje. E com o nosso tema, juros simples, que é um dos principais conteúdos da quarta unidade, porque ele vem aí relacionando com porcentagem, certo? Porque para resolver as questões de juros, eu vou ter que saber as porcentagens. Porque se eu não souber o que é uma porcentagem, eu não vou conseguir trabalhar com juros, certo? Porque um assunto, ele puxa o outro, ok? Então temos aí na página 208, juros é uma compensação de valores que se ganha ou se perde pelo uso do dinheiro em um determinado tempo. Todo mundo aqui já deve ter escutado a palavra juros, né? Ou você viu na televisão, ou você foi comprar alguma coisa, ou alguém foi comprar, ou você escutou alguém falando sobre esse tema, certo? Então temos um juros simples, que é aquele juros que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Que é o que a gente vai ver hoje. E temos os juros compostos, certo? E nós não vamos trabalhar com ele a princípio. Então temos aí, onde tem a palavrinha... Juros, como já dissemos, é uma compensação, vocês podem sublinhar isso aí, tá? Ou então bota uma observação e uma setinha aí, pra poder observar. É o que eu ganho ou o que eu perco relacionado a dinheiro, num curto ou longo intervalo de tempo. Então tem pessoas aí que compram uma mercadoria e pagam aí juros altíssimos, né? Vocês vão colocar aí, onde eu botei juros simples, vocês vão colocar os três elementos fundamentais pra que a gente possa resolver as questões de juros, certo? A primeira chama-se capital. Certo? Alguém já escutou falar nessa palavra capital? Não tô falando de capital, de nome de Estado, capital não. Tô falando relacionado a dinheiro, certo? Capital é o quê? Alguém sabe aí? Já ouviu falar? Capital é todo o dinheiro que a pessoa tem pra investir em alguma coisa. Oi? Não, é só o dinheiro que a pessoa tem, certo? Então todo o dinheiro que a pessoa tem pra investir em alguma coisa é chamado de capital, certo? Um exemplo, eu quero comprar um terreno pra construir uma casa, mas eu só tenho 50 mil. Então esses meus 50 mil que eu tenho, eu vou chamar de capital, porque é o dinheiro que eu tenho pra investir no que eu quiser. Ou então somente pra deixar guardado, certo? Então o capital vai ser representado pela letra C mais, com a própria letrinha de capital, certo? Nós vamos ter também aí a taxa, que é aí que entra a porcentagem, ok? A taxa, ela é representada pelo I minúsculo. Ela sempre vai estar em porcentagem. Ela sempre vai estar representada em porcentagem. Então a taxa, ela sempre vai ser representada aí pela letrinha I, que vai representar a porcentagem. Ou seja, vai vir uma taxa de 10%, de 5%, 2,3%, 0,3% e assim por diante. Esse tempo, ele pode ser em dia, em mês ou em ano. A gente sabe que eu posso comprar determinada coisa e pagar em alguns dias, posso pagar em alguns meses. Ou tem coisas que a gente compra que paga em anos, não é isso? Porque aí demora muito tempo. Só que a taxa e o tempo, elas têm que estar em sincronia, certo? Porque a taxa, se a taxa estiver em 10% ao mês, o meu tempo tem que estar em mês, certo? Se a minha taxa estiver em 0,1% ao ano, o meu tempo tem que estar em anos. Se a minha taxa estiver em 2% ao dia, o meu tempo tem que estar em dia, certo? Então, a taxa e o tempo tem que estar com a mesma unidade, sincronizada. Aí, se não estiverem sincronizadas, se a taxa estiver em 12% ao dia e o tempo estiver em mês, eu vou ter que transformar, né? Eu vou ter que transformar as duas, ou eu coloco as duas em dias, ou eu coloco as duas em mês. Todo mundo entendeu o que eu falei? Dia, a gente sempre vai usar o dia normais. Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, que é composto por 24 horas, né? O mês, nós temos o mês comercial, que é sempre 30 dias, ok? Porque nós sabemos que temos o quê? Tem mês que tem 28, né? Tem mês que tem 29, quando é bisseço. Tem mês que tem 30 e tem mês que tem 31. Mas, para resolver as questões, eu só utilizo 30. Em hipótese alguma, a gente vai utilizar 28, 29 ou 31, certo? Se não vier na questão, vocês já sabem que 30 se refere a dias, certo? É o mês comercial da gente. E o ano normal, 365 dias, nada de ano bisseço. Então, se a taxa estiver em dia, o tempo tem que estar em dia. Se a taxa estiver em mês, o tempo tem que estar em mês. Se a taxa estiver em ano, o tempo tem que estar em anos. E assim, por dia. Aí, vocês vão colocar a formulazinha que nós vamos utilizar para resolver as questões de juros, certo? A formulazinha é conhecida como CIT, porque é C, I e T, tá? É bem fácil, ninguém vai esquecer. CIT, CIT sobre 100. J é igual a CIT sobre 100. Olha o 100 aí, representando a porcentagem da taxa, certo? CIT é porque é C, vezes I, vezes T. Quem quiser ainda pode mudar o contínio de modificação. Quem não quiser, bota só o CIT, tá bom? Podem mudar aí a forma, assim, que a gente não vai trabalhar. Todo mundo entendeu aqui? Agora, a gente não vai trabalhar a frágica. Juros é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Certo? Vamos ver o primeiro exemplo? Exemplo de número 1. 16 mil reais. 16 mil reais. Vou ter que fechar. Carlos aplicou 16 mil reais. Em um empreendimento. Há uma taxa. Recife o centro ao ano. Durante dois anos. Um. Carlos aplicou 16 mil reais. Em um empreendimento. Há uma taxa de 5% ao ano. Então, ó. A taxa está em ano. E o tempo também está em ano. Então, está tudo ok. Posso cortar na fórmula. E posso resolver. Certo? Agora, se tivesse aqui em ano e aqui em dias, ele ia ter que transformar para poder elas ficarem iguais. Então, vamos tentar resolver aí. O capital que ele aplicou. A taxa de 5%. E o tempo de 2. Multiplica tudo e divide por 100. 100. Para ver qual vai ser o juro aí. Vou colocar o final. Quanto? E o valor me juros. Você já sabe que isso é juro, né? Porque eu paguei a mais. Não é isso? Juro é tudo que eu paguei a mais. E o valor me juros. Tudo pode, menos fazer as tarefas. Vamos começar com o capital. Independente da ordem, pode ser qualquer uma. Porque é multiplicação. Então, a ordem não altera o resultado. Certo? A taxa de 5. Aí, como eu falei, na divisão por 100, eu posso fazer o quê? Terminar os zeros para facilitar, não é isso? A nossa multiplicação. A nossa multiplicação. Então, eu posso contar os dois zeros de cima, contou e de baixo. Então, eu já vou ter aí uma multiplicação mais simples para a gente fazer. e ver quanto ele pagou de juros. E ver quanto ele pagou de juros. Então, eu tenho 60%, só para facilitar, não é isso? Eu vou ter R$2.000,00. Só pra citar no zero. Como é reais, eu vou do R$2.000,00 no final. que o ciclão vai indicar que ele está trabalhando com dinheiro então ele pagou aí fora porque ele já tinha investido ele ainda teve que pagar R$ 1.600 de juros certo? aí juntamente com o exemplo você vai voltar a observação não está montando montante é igual a capital mais um não está montando não está montando o que ele faz é igual a formação Mas não posso utilizar duas ao mesmo tempo. Ou é mês, ou é dia, ou é ano. Você pode usar uma. Você tem que colocar na mesma unidade que está a taxa. Se você tiver um mês e 15 dias, aí você transforma tudo para dias porque fica 45. Aí agora vocês já vão calcular o montante aí do exemplo 1, tá? Que é botar o capital mais o juro. O montante é igual ao capital que é 16 mil mais o juro que foi a resposta. Coloquem aí os dados para cada vez. Em vez de 16. Coloquem aí os Obrigada. Calcular os juros e o montar. 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 É como se a multiplicação dele fosse a metade dele. É como se a multiplicação dele fosse a metade dele. É como se a multiplicação dele fosse a metade dele. São dois problemas. Para quem já está arrumando o segundo lugar, vai ficar 3.000 vezes 3.2 vezes 6 sobre 100. Eu posso já cortar os dois anos. Faça as roupinhas de multiplicar e deixe as pontas no caderno, certo? Vamos multiplicar 30 por 3.2, depois, meses 6. 5.5 e 5. Nesse caso aqui, eu não tenho zeros para cortar. Então, no final, eu vou dividir por 100. Então, vamos lá. Cuidado para não concordar esses dois erafios de sintagos, tá? Esses dois erafios a gente não volta para cortar, não. Esses dois erafios só para indicar que eles estão falando de dinheiro, tá bom? Esses dois erafios. Esses dois erafios. Já fizeram a letra A? Já. Olha aí, cara. Para dentro dessa gente, de caneta mesmo, né? Já fez a letra A? Se a letra A? Se a gente não fizer as pontas, a gente está esperando que caia do céu. E caia só, viu? 30 vezes 6,2. Onde é que eu ponho a vírgula? 96 vezes 6, não é isso? 573. O montante já vai somar os 3.000, vou somar os 3.000 mais os 575. O que foi que vocês fizeram de caneta aí que deu o mesmo resultado? O que foi que vocês fizeram de caneta aí que deu o mesmo resultado? Não. Qualquer coisa que passou, ótimo. Calculado. Um azul em cima e um montante embaixo. Quem não está colocando as pontas, coloque no caderno viu? que eu estou passando para olhar. Aqui ele está fazendo e está só enrolando. Tá bem, vai no banheiro, vá Vou contar agora quantos Que é incrível Se tivesse fazendo outra coisa Nem nunca ia ter que pôr ele Agora na letra B Eu vou ter que multiplicar tudo E depois dividir pelo C Lembrando que essas questões de juro que nós estamos vendo São as questões mais fáceis, tá? Porque ele está pedindo só o juro Mas que fique bem claro que ele pode pedir o capital Ele pode pedir a taxa e o tempo Certo? Aí a gente vai utilizar os conselhos anteriores de vazão E vamos fazer meio pelos sistemas Mas a gente vai ver isso mais na hora Só estou avisando que vocês podem se deparar com questões assim Deu tempo de nível 2.565 Vezes 5% Doze mil oitocentos e vinte e cinco Doze mil oitocentos e vinte e cinco Doze mil oitocentos e vinte e cinco Observe aí se deu esse valor E agora vocês vão fazer o montante, não é isso? Vamos fazer o montante que é chamar o juro mais o capital Agora a gente vai fazer o montante que é igual Aqui ó Qual vai ser o montante? Vamos somar o valor de dois mil seiscentos e vinte e cinco Mais Seiscentos e vinte e seiscentos Deu quanto? Veio leu Nove Seiscentos e vinte e seiscentos e vinte e seiscentos Seiscentos e nove Nómio Eliade Eu quero que vocês peguem o livro agora e observem a questão 2. É a segunda questão, mas é a questão 26 da página 209. Antes de vocês responderem a questão 26, podem copiar as duas questões e colocar a agenda. Lembrando que as questões estão voltando para a quarta idade, viu? A terceira idade acabou, agora a gente está disposto para a quarta. Os talentos. Já encerramos a terceira idade. Todas as atividades agora que são passadas são para a quarta unidade. Vamos estar agindo aqui no pouquinho, que é pouca coisa. Vamos pesquisar dez questões sobre qual se trata. É para escrever o probleminha, colocar a fórmula e responder para fazer na próxima aula. Agora, depois de terminar de copiar o que está no quadro, o exemplo número 2, pode fazer a questão do número 26 da página 209. Quero que vocês comecem pela questão 26 e pela questão 30. Questão 26 e pela questão 30.